E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Esse vídeo aqui é um vídeo diferente, tô gravando fora dos jogos, né? Eu comentei um tempo atrás aí, pra quem acompanhou os últimos meses que eu tava gravando lá alguns vídeos, que eu iria me mudar em breve, que eu tinha comprado um apartamento. E finalmente aí ficou pronto, já levei minhas coisas, minha mudança, eu comprei praticamente tudo aí que faltava e já tô morando sozinho, pessoal. Eu me mudei pra uma cidade ao lado da minha, bem perto, só que é a cidade que eu trabalho, então agora eu vou ter mais tempo livre, moro pertinho do trabalho, então vou ter também a privacidade de morar sozinho. E tô fazendo esse vídeo aqui pra mostrar algumas coisas pra vocês aqui da minha casa e também conversar um pouco sobre coisas, assuntos do canal. Então vamos lá, podem ver que eu tô assistindo uma gameplay aqui de Project Zomboid minha mesmo. Foi uma das últimas coisas que eu postei aí no canal. O Zomboid é um jogo que eu gosto, eu acho bem legal, de apocalipse zumbi, bem completo. E já vou aproveitar aqui pra falar, eu pretendo fazer alguns vídeos aí de Project Zomboid e também de DayZ. Talvez eu vou fazer uma série de cada um. E em breve também quero testar fazer lives, pessoal. Tô me organizando pra isso e em breve eu vou fazer alguns testes. Vou fazer aqui no YouTube mesmo, preciso aprender como é que é porque eu nunca fiz, né? Nunca fiz live, mas eu já tenho uma noção mais ou menos como é que é, pelo que eu pesquisei. Mas preciso testar ainda e dar uma aperfeiçoada ali e tudo mais. Mas pretendo aí fazer isso também. Bom, então vamos lá, vou mostrar aqui o apartamento pra vocês rapidinho, mostrar o PC ali também. E ir conversando um pouco sobre tudo. Bom, essa daqui é a visão geral aqui da entrada, né? Sala e cozinha tudo junto. Aqui tá a porta, aqui a porta da entrada. TV, sofá, mesa, cadeiras, né? Tudo junto, sala e cozinha. E lá no fundo tem o banheiro e aqui à direita os dois quartos que eu já vou mostrar aí em seguida. Bom, vamos lá. Aqui geladeira, eu vou mostrar rapidinho, né? Não é bem o foco do canal, mas eu vou mostrar aqui só pra vocês conhecerem onde é que eu tô morando. Geladeira, pia, fogão, máquina de lavar. Tem algumas coisas por aí. Ainda tem algumas bagunças porque eu preciso organizar ainda. E também tô precisando de mais armários, pessoal. Por enquanto tem esse aqui da pia, mas eu pretendo comprar uns pra botar aqui em cima. E guardar essas bagunças que ainda tão por aí. Não comprei pra economizar, né? Não dá pra comprar tudo de uma vez, esses negócios são caros. Aqui é a mesa, né? Quatro cadeiras. Ali tá o sofá, sala. TV. Tem uma sacadinha ali, ó. Vou mostrar aqui, até tinha me esquecido. Isso aqui é uma mesinha que eu comprei pra botar ali na sacada depois de ir aqui pra fazer um churrasco. Tem uma churrasqueira aqui. Na esquerda, tô secando algumas roupas. E outro dia eu mostro melhor. Pretendo, assim, gravar algumas coisas, talvez aqui, tipo, a ver com o canal. Na verdade, tipo, pretendo fazer alguma coisa assim. Postar algum story. Tem que dar uma atualizada aí, porque eu tô meio por fora. Mas gravo algumas coisas pro YouTube. Talvez até TikTok, né? Instagram. Não sei. Vou dar uma olhada no que eu vou fazer. E aí eu posso postar algumas coisas referentes ao canal e também à minha vida. Vamos ver se futuramente eu faço isso. E aí qualquer coisa eu vou avisando pra vocês aí e passando as informações. Mas pretendo dar uma movimentada em outras redes sociais, não somente no YouTube. Bom, essa daqui é uma visão geral aqui. Os dois quartos aqui, nesse lado. Aqui tá o computador, já vou mostrar ali pra vocês. E aqui é minha cama, o guarda-roupa, que é onde eu durmo, né? Já mostro ali, só vou mostrar o banheiro aqui rapidinho. Só pra mostrar mesmo. Tapei o espelho. Não pretendo aparecer por enquanto, quem sabe aí futuramente. Mas em vídeo, assim, não tenho muita vontade de aparecer. Talvez eu até passei minhas redes sociais aí, pessoais pra vocês. Mas, por enquanto, ainda tô pensando nisso. Coloquei um box, porque o banheiro é bem pequeno. E sem o box, era impossível tomar banho. Lagava tudo. Tá ali o chuveiro, vaso sanitário, a pia. Comprei esse armarinho que só encaixa embaixo da pia. Pra não ter que tirar ela, porque essa daqui é a que vem no apartamento já. E um espelho médio, assim. Um tamanho bom. É basicamente isso. Legalzinho o banheiro ficou. Já tá pronto isso aqui. Só, na verdade, o que falta mesmo é armário aqui pra cozinha. Que eu preciso colocar uns armários aqui em cima pra guardar coisa. De resto, tá tudo bom. Ali tá o botijão. E... Nessa daqui é a visão geral. Coloquei a câmera mais aberta aqui do celular. Porque a outra é muito próxima, né? Fica difícil de ver tudo. Bom, vamos entrar aqui no quarto. Esse aqui é o quarto que tá na minha cama. Tem uns tênis. A janela. Não tem muita coisa pra mostrar, na verdade. Tá aqui a cama. Guarda-roupa aqui na esquerda. Deixei um suporte na parede pra futuramente colocar uma TV aqui. A minha ideia era tirar a TV da sala e colocar aqui no quarto quando eu quisesse. Porque ela... Lá também tá no suporte. Então é só levantar e colocar aqui. Mas acabei decidindo deixar ela só lá. Dá trabalho também ficar carregando um lado pro outro. E... É isso. Esse aqui é o quarto. Vou mostrar aqui o outro quarto que é onde tá o computador. E... Falar algumas coisas sobre ele pra vocês. Bom, isso aqui é a visão. Tá minha bicicleta aqui também. Que eu deixei provisoriamente. Assim que der uma aquecida no clima, né? Aqui tá muito frio por enquanto. Eu pretendo ir de bicicleta pro trabalho. Agora eu tô morando perto do trabalho. Então depois eu deixo ela lá no bicicletário do condomínio. E vou de bicicleta. Por enquanto eu tô deixando aqui pra ela não ficar pegando sol e chuva sem necessidade, né? Porque é aberto lá. Tenho ela desde 2020. Tá bem novinho. Eu cuido bem normalmente das coisas, né? Mas sempre gostei de bicicleta e... Agora finalmente eu vou poder usar pra ir pro trabalho. Ali tem um micro-ondas que eu deixei aqui porque eu não tenho onde colocar lá na cozinha. Tô até esperando chegar um suporte que eu comprei. Ele... Tá aqui provisoriamente. Aqui atrás, pessoal... Bom, aqui tem umas coisas de comida que eu tô deixando aqui porque também não tem espaço lá. Mas não interessa. Aqui atrás tem o mapa do Deysi. Ele... Eu comprei no Mercado Livre. Depois eu comprei a moldura também. E... É bem legal. Ele tava na parede, só que aí agora ainda não... Tava na parede lá na minha outra casa. Mas agora eu ainda não comprei os parafusos aqui pra fixar ele. E talvez eu coloque aquela fita dupla face que é pra coisas mais pesadas, né? Depois eu coloco aqui acima do computador pra ficar bonitinho ali organizado. O setup. A qualidade é bem boa. Deixa eu só focar aqui. Dá pra ver bem as cidades. É bem... Um negócio bem legal mesmo. Bem de qualidade. Tem a cidade. Tem a cidade, Severograde. Cadê? Novo Dmitrovsk. É uma resolução bem boa. Cadê o aeroporto aqui? Esse aqui é o aeroporto. Mapa Xernaros, né? E... Um negócio legal pra quem gosta de Deysi. Não tá focando. Então, decidi comprar aí um tempo atrás. Bom, e aqui tá o PC, pessoal. Deixa eu só mostrar aqui. De longe. Tá assim. Eu tive que botar nessa parede por causa da tomada ali onde fica o roteador. Eu queria deixar o PC no fio, claro, né? Então, eu coloquei nessa parede aqui. Vou mostrar aqui pra vocês. Bom, aqui tá o meu canal. Deixa eu ver. Último vídeo. Onze meses atrás. Como é que pode, cara? Onze meses atrás o último vídeo aqui do canal. Foi de Zomboid. M... Desi Ultimate. Cara, que engraçado. Não me lembrava que os últimos vídeos tinham sido esses. Aqui, Zomboid também. Non-stop. É, bem interessante. Xanin me lembrava mesmo. Nossa, faz 11 meses que eu não postava nada aqui no canal. Bom, aqui, teclado, mouse, o... Mousepad. Microfone. Fone. E aqui o gabinete, né? Bom, não vou me lembrar dos detalhes aí, nome de tudo, mas é uma GTX 1060 de 3GB. E 510400F. Placa-mã, eu não me lembro. 16GB de ANRDR4. E fonte... Uma Corsair CX430. É uma configuração que já tá meio ultrapassada. Eu precisava dar uma melhorada, só que com esse negócio de casa, mudança e tudo mais, acabei deixando o computador de lado. Infelizmente aí não... Não dá pra gastar com essas coisas no momento. Mas... Pra Zomboid e Deizy tava de boa. Não sei o Deizy agora, depois das últimas atualizações, como é que tá rodando. Eu tenho que fazer alguns testes aí. Mas pelo menos pro Zomboid eu vou conseguir jogar, gravar, fazer live de boa. E o Deizy eu vou ter que testar pra ver. Aqui é a parte da frente. Esse aqui é um gabinete Charcon TG5 White, se eu não me engano. E é isso. Bom, esse aqui é o computador, pessoal. Teclado e mouse Redragon, headset também. O mouse, na verdade, me arrependi de ter comprado esse daqui. Eu comprei o mouse e o fone quando os meus outros tinham estragado. E eu comprei esses mais baratos pra quebrar o galho. Só que acabei gastando... Tipo, o mouse é muito grande, pesado, não é bom. E o fone já tá todo se descascando. A qualidade não é boa também. Não, tipo, a qualidade do áudio é boa, mas do material não. Pouco tempo começou a descascar. Mas é isso. E esse teclado é aquele... As teclas são baixinhas. Não é mecânico. Eu tenho um teclado mecânico aqui bom. Mas, tipo, pra gravar, fazer vídeo, fica muito barulho. Então, esse aqui é melhor pra essas coisas. Pra quando eu for gravar algum conteúdo aí pro canal. E é isso, pessoal. Eu vou, como eu disse aí, tentar dar uma movimentada no canal. Em algumas coisas. Conteúdos vão ser de... Basicamente, Zomboid e DayZ, por enquanto. Talvez algum outro jogo nesse mesmo estilo, né? Apocalipse Zumbi, que sempre foi o foco aqui do canal. Não tenho plano de gravar MTA por enquanto. Eu gravei... Eu joguei, né? Na verdade, umas semanas atrás. Uns meses atrás. Com meus amigos. Não gravei nada. A gente só jogou pra se divertir e tal. Mas não é a mesma coisa de antigamente, né? Passou muito tempo. E aí, tipo, pra mim que só joguei isso anos, anos, anos. Tá muito repetitivo. Acabo não conseguindo me divertir tanto. Eu preciso fazer alguma coisa diferente. E até mesmo pro conteúdo aqui do canal. Então, eu vou tentar focar aí no Zomboid, no DayZ. E espero que vocês gostem. No geral, aqui no apartamento. Mostrar pra vocês a casa do Winchester. Minha base. E tá bem legal. Tô gostando bastante. É bem legal morar sozinho. Uma experiência bem interessante mesmo. Bem divertida. E... É mais ou menos isso. E aqui, passando o meu último vídeo que eu postei de Zomboid. Cara, esse jogo é bem legal. Bem divertido. É bem completo, né? Um dos melhores, assim, de Apocalipse Zumbi. Tem gente que pensa muito no gráfico. Mas esse jogo aqui... Todas as possibilidades tem pra fazer nele, sabe? São bem legais. Deixa o jogo bem divertido. Eu pretendo focar nisso. Eu nunca foquei no Zomboid. Grava alguns vídeos, assim... Meio aleatórios, né? Do nada ali. Começava uma série. Parava. Mas pretendo fazer uma coisa... Mais organizada aí pra vocês. E então... É isso, pessoal. Em breve algumas novidades. Vou avisando tudo nos próximos vídeos. Acompanhe aí o canal. Ative as notificações e tudo mais. Um grande abraço a todos. E... Falou! Um grande abraço a todos.